Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje nós vamos trazer uma pessoa extremamente especial, muito querida, para falar sobre um tema que vocês sempre pedem para a gente, que é sobre jornalismo internacional. Calma, que ele já vai se apresentar. Mas vocês já conhecem. Lembrando que isso faz parte da playlist Carreiras. Então, para você que está interessado em carreiras de RI, vai lá e assiste os outros vídeos. O card vai aparecer para você aqui em cima. E aproveita que você já está por aí, não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais. Vai aparecer aqui embaixo para você as minhas, as do Lucas, as do canal, as dos Gatos Comunistas. E também não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Assine o YouTube e avise você sempre que um vídeo novo for para o ar. Inclusive, lembrando, os nossos vídeos sempre vão ao ar às segundas e quintas-feiras, às 18h. E quem está aqui conosco, muitos de vocês já conhecem, já viram bastante na TV. Inclusive, conosco é o querido Marcelo Favari. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite de vocês. Antes de me apresentar, eu queria falar que estar sentado em reino de Lucas Leite e Fernanda Manhota é mais ou menos o seguinte. Imagina que você gosta de futebol e o Pelé e o Maradona te chamam para dar uma bolinha ali no final de semana. Ou se você gosta de automobilismo, como o Ayrton Senna e o Mikael Schumacher te chamasse para dar uma volta ali de kart na Granja Piana. É mais ou menos assim que eu estou me sentindo. Eu estou aqui entre amigos muito queridos e pessoas que eu balizo o meu trabalho a partir do trabalho deles. Então, para mim, é mais do que um prazer, é uma aula. Eu sou Marcelo Favari, eu sou jornalista internacionalista há praticamente 20 anos. Eu nunca tive outra profissão. Desde que eu saí da faculdade, lá no século passado, ainda era o outro milênio. Muitos de vocês sequer tinham nascido. Então, desde então, eu ingressei no jornalismo e nos últimos 15 anos eu me dedico ao jornalismo internacional. Eu passei aí por algumas fases dentro de redações, fora de redações. Eu fui correspondente internacional na América Latina, conheço bastante aqui do nosso continente. E muito prazerosamente eu vim dividir as minhas experiências com esses amigos queridos. Então, impactados. Não, eu queria só dizer que depois da participação de Marcelo Favari, a gente vai ter que rever nossos conceitos nesse canal. Porque, bom, primeiro que ele chegou aqui e já disse que todo equipamento está errado. Está tudo errado, visivelmente tudo errado. Segundamente, que assim, as boas-vindas dele, parece que você, assim, ligou a TV na hora do horário nobre do jornal, entendeu? Uma eloquência, um negócio todo assim. Eu e o Lucas, a gente fica 12 horas para gravar um negócio aqui, erra 100 vezes. É um dilema na nossa vida. Então, vagas abertas, treinamento que o Favari vai oferecer para treinar a equipe do Indu Club em Consulta, depois de toda essa introdução que vocês acompanharam. Então, sendo assim, boa noite. Boa sorte, boa noite. Adoro. Bom, gente, a gente está, como o Lucas falou, atendendo a uma demanda que chegou via DCC Responde, a nossa hashtag. Muita gente que é da área de RI gostaria, tem interesse em trabalhar, em conhecer melhor o campo de jornalismo internacional. E o contrário também, né? Muita gente que acompanha a gente que não é de RI, mas que gosta desses assuntos, às vezes quer migrar de carreira. Mesmo os jornalistas querem se especializar nisso. E o Marcelo, que tem uma carreira brilhante, né? Uma figura extremamente respeitada nesse meio. Topou dividir com a gente o tempo dele e dar algumas dicas para vocês, compartilhar como ele falou, algumas experiências. Então, eu queria começar. Aliás, ele é super modesto e não falou tanto dele mesmo, né? Não foi tão autorreferente. Mas, assim, não só conhece a região latino-americana praticamente toda, como foi responsável por fazer coberturas históricas, né? Cobriu Haiti na época do terremoto, tem muita história para contar sobre isso. Entrevistou com exclusividade várias lideranças importantes, como foi o caso do Hugo Chaves, né? Várias vezes. Enfim, põe o Marcelo Favalli no Google que você vai entender o que a gente está falando, se você ainda não conhece. Bom, para começo de conversa, então, eu queria, Favalli, pedir primeiro agradecer, né? De novo, sua presença, mas eu queria pedir para você comentar um pouco sobre o que significa, né? Atuar na área do jornalismo, especificamente internacional, porque, em geral, acredito que as pessoas sempre associem isso às figuras dos correspondentes. Mas eu imagino que seja mais do que isso, que existam múltiplas ocupações dentro desse campo. E aí, para quem está nos acompanhando, talvez valesse a pena destrinchar um pouco sobre essas opções, né? Então, vamos lá, Fernanda. É muito curioso isso, olha, eu saí da faculdade, era em 2000, vou bater agora há 20 anos de formato. Então, eu lembro de uma primeira aula, na primeira semana de faculdade de jornalismo, um professor quis fazer uma medida. Pediu para que as pessoas levantassem as mãos de acordo com as suas áreas de interesse. E aí, a lógica diz o seguinte, né? 50% da classe levantou a mão dizendo que gostaria de fazer parte do jornalismo esportivo. E os outros, a outra metade que sobrou, que não queria falar sobre futebol em jornais, nas revistas ou em TVs e rádios, se dividiu o seguinte, a outra metade ou queria falar de entretenimento, a esmagadora maioria dessa metade que sobrou, e um ou outro queria falar sobre política. Eu lembro que só eu tinha levantado a mão para falar, olha, o meu interesse é sobre internacional, política e economia internacional. É um campo muito difícil, que desperta muito pouco interesse. Os meus amigos aqui podem dizer isso, né? Qual foi o crescimento das faculdades de relações internacionais nos últimos 20 anos? O que era esse campo muito ainda restrito há 20 anos atrás, quando eu entrei? Pois bem, então eu aprendi essa questão do internacional, seja por política, economia e aspectos humanos, Na prática, eu vim a estudar depois, muito impulsionado por esses amigos aqui, muito mais recentemente. Eu sou mestrando em relações internacionais, num curso especificamente sobre globalização e a idealização de políticas internacionais. Então, eu demorei muito para entender, na teoria, aquilo que eu já conhecia na prática. E eu percebo que muitos dos meus colegas de profissão também pouco se interessam por essa área, por essa área de internacional. Ainda é uma área muito restrita aos interesses de um modo geral. A gente pode perceber isso nos telejornais. Preste atenção. Claro que a TV a cabo é um recorte um pouco diferente. Quando você assiste a TV aberta, perceba, por exemplo, no Jornal Nacional, Quantos minutos são dedicados ao jornalismo internacional, em comparação à política nacional, à economia e ao esporte e outros temas que a gente chama de aspectos humanos? O internacional, quando entra no jornal, é sempre uma fatia muito pequena. Isso também é muito reflexo do que a audiência se interessa sobre isso. Eu espero que esteja mudando. E claro que isso mudou nos últimos 10 anos, eu vou encurtar a nossa linha do tempo aqui, Com o advento da TV a cabo, com os canais de notícia a cabo que cresceram muito, principalmente nos últimos 10 anos, Se tornaram não só mais numerosos, como mais populares, principalmente. E isso aumentou o interesse do jornalismo internacional. Consequentemente, de um tempo para cá, desses 10 anos para cá, aumentou também o interesse, Não só dos telespectadores, obviamente, mas de jornalistas que se interessam pela área de internacional. E aí falta um pouco de formação, porque, como eu te falei agora, a gente aprende muito mais na prática do que na teoria. Ainda bem que a gente tem pessoas como estas envergaduras intelectuais aqui, que nos ajudam do outro lado da linha. Muito bem. Na prática, você trabalhou muito tempo com um correspondente, depois trabalhou com editoria. Qual a diferença, assim, o que você faz, né, enquanto correspondente? Quais são as demandas que um correspondente tem que atender? E como isso se diferencia de um jornalista que está, por exemplo, lotado em uma redação, né? Qual que é, assim, o dia a dia? Como é que é essa atuação? Parece que é a mesma coisa, mas as diferenças são brutais. O correspondente ou repórter que está em campo, ele está fazendo ali a parte da matéria-prima. indo atrás da informação, no local onde as coisas acontecem, indo atrás de um personagem, quer dizer, alguém que esteja envolvido naquele caso, e te ajuda a contar a história a partir da ótica de quem vivencia aquele problema ou aquela situação. Então, o correspondente é alguém, vamos dizer assim, que tem um trabalho mais braçal. Eu não vou dizer que é mais simples ou mais difícil, ou mais fácil. Não, mas é bom que todo mundo entenda que o repórter é alguém que tem que estar muito mais disponível e tem que ter um faro mais apurado para a notícia, para conseguir enxergar a situação, entender o que está acontecendo e ir um pouco além do óbvio, né? Achar aqueles personagens que te ajudam a contar o aspecto que o público, em geral, tem que entender. Respondendo mais especificamente a tua pergunta, Fernando, o seguinte, e agora, quem está lotado numa redação, como é que tem uma vida mais fácil? Porque a vida mais tranquila é porque você está ali, acomodado, no ar-condicionado, em qualquer momento você pode sair com almoçar ou tomar um copo d'água. Mas se diferencia pelo seguinte, o jornalista que está numa redação praticamente recebe tudo, entre aspas, já mais lapidado, mais pronto, nós somos abastecidos, para quem não conhece essa lógica, com as agências internacionais. Então, claro, uma emissora de TV que mantém os seus correspondentes, são pessoas, então, os seus repórteres mandam ali aquele material mais bruto. O editor, aquele que está na redação, tem um trabalho, então, de segundo plano, que é pegar aquele material, saber lapidar direitinho, traduzir isso para o telespectador e, principalmente, receber o material que chega das agências internacionais e transformar aquilo numa linguagem mais palatável. Porque a gente recebe, por exemplo, algo muito semelhante a um roteiro. Olha, a agência internacional está te mandando essas informações, essas imagens, e agora você tem que transformar isso, não só num texto corrido, que fique fácil para que todo mundo entenda, mas também saber explicar as entrelinhas de todo aquele material. E, geralmente, isso é o que é o mais difícil. A gente está falando com vocês aí, numa semana, posterior ao impeachment de Donald Trump. Então, não basta dizer, o jornalista que está trabalhando num canal internacional, por exemplo, que está cobrindo a editoria internacional, não basta ele dizer, Trump sofre impeachment pela Casa dos Representantes, que seria o nosso Congresso Nacional aqui, a parte dos deputados. Tem que entender que ainda passa pelo Senado, que talvez ele não consiga a aprovação disso no Senado, porque os republicanos têm maioria no Senado. O que significa isso? E, nas entrelinhas, na verdade, tem que saber explicar o jornalista internacionalista, tem que saber explicar, para o telespectador, que também existe ali uma disputa entre republicanos e democratas, que está além do óbvio. Então, o jornalista internacionalista tem que saber explicar que existe aí, então, nas entrelinhas do fato, uma disputa de poder, que estamos falando aí de vésperas de um ano eleitoral, em que o presidente, agora, empichado, é o principal candidato de um partido majoritário. É muito importante que a gente saiba dar todo o contexto para que o fato não seja apenas aquele óbvio que está acontecendo. Então, a diferença é isso, né? O correspondente vai lá e cava a história, procura o que está acontecendo ali, no local. E o editor, que fica, então, na redação, recebe todo esse material, não só dos seus expórteres, como das agências internacionais, e tem um trabalho ali de montar um big picture, vamos dizer assim, colar todas as peças desse quebra-cabeça para que você, telespectador, veja a imagem como um todo. E onde entram os colunistas nessa hora, né? Que é uma outra figura que muitos acompanham na TV, no rádio, enfim, nos jornais impressos, e que talvez tenham vontade, né, de atuar nesse sentido. Qual que é o papel dos colunistas? Então, quando a gente começa na faculdade de jornalismo, dizem que uma boa matéria, ela tem que ser respondida por cinco perguntas. Quem, quanto, como, onde e por quê? Se você respondeu tudo isso aqui, a sua história está bem contada. O colunista entra na sexta pergunta, que está no final dessa fila, mas para mim é a mais importante de todas, que é o e daí? Então, quer dizer, você tem aí, Donald Trump sofreu um processo de impeachment entre o que nós chamaríamos de deputados federais, e agora? Isso vai para o Senado. O que acontece depois? O colunista faz não só essas explicações que estão além do óbvio, mas também explicam e daí? Ah, é o análise. É o analista, é a análise. Ah, Donald Trump, bem provavelmente, vai escapar, entre aspas, desse processo de impeachment, ele vai ficar com a sua ficha suja por uma parte no Congresso Nacional, na parte do House of Representatives, que seriam os nossos deputados federais, não vai passar pelo Senado, que teria a função de tirar ele do Salão Oval. Mas o que significa essa situação? No ano eleitoral, por exemplo, isso dá munição para os seus rivais democratas, por exemplo, atacá-lo nas campanhas. Isso cabe ao analista fazer essas projeções, essas explicações que estão além do óbvio e, principalmente, o que que tem depois da montanha, né? Quando você enxerga o cenário, quando você enxerga a paisagem, você vê uma montanha, tá bom. E depois da montanha, o que que vem? Eu acho que esse caso do Donald Trump é fundamental. Então, pessoas como o Lucas Leite e a Fernanda Manhota fazem isso de maneira maestral. Conseguem explicar para a gente quais são as projeções, né? O que que pode vir a acontecer diante desse cenário que já é complicado por si só. Beleza. A Fernanda falou uma coisa que é muito interessante, que tem muitos jornalistas que vão para a área das relações internacionais e tem muita gente que quer ir para a parte do jornalismo. E o que que a pessoa faz para chegar no jornalismo internacional, portanto? Eu trabalho no jornalismo e quero ir para lá. Ou eu trabalho com RI, sou formado em RI e quero trabalhar com jornalismo. Quais são as habilidades e as competências necessárias nesse processo? Essa transição é possível? É possível, Lucas. Mas você sabe que no Brasil existe um imbróglio da legislação que é uma regra. Ora ela funciona, ora ela não funciona. Que é a chamada obrigatoriedade do diploma. Agora, por exemplo, estamos num processo de não vigência dessa regra. caiu a obrigatoriedade do diploma de jornalista para se exercer a carreira de jornalista, a função de jornalista. Porém, as editoras, as TVs, as rádios, os jornais mais tradicionais mantêm essa regra. Às vezes em maior e menor escala. Mas esmagadoramente, a maioria dos jornalistas que atuam em jornais, em revistas, em redações de um modo geral, são jornalistas de formação. Quando a regra não está vigente, como a obrigatoriedade do diploma, vale a tradição. Eu sou jornalista, os meus colegas todos de redação, a esmagadora maioria, são jornalistas formados. Então, já se começa com essa regra. Se você é internacionalista, fez ou está fazendo uma faculdade de relações internacionais e quer migrar para a mídia, tenha isso em mente, que você pode ser perguntado de ter um diploma de jornalista. Acabou a faculdade de relações internacionais? Você já tem o seu valioso diploma na mão? Eu não sei se eu aconselharia você a fazer uma segunda faculdade. O que você pode fazer é uma pós-graduação, um mestrado em jornalismo e você ganha um período menor de tempo, ao invés de quatro, dois anos no caso de mestrado, um diploma em comunicação e te valida. Isso vale como o diploma em comunicação com habilitação para jornalistas. Esse é o aspecto técnico, Lucas. Agora, de habilidades, é o seguinte, você tem que ser um bom contador de histórias. E mais do que um contador de histórias, você tem que ser um bom explicador de histórias. E uma coisa é o seguinte, quando se fala de editoria internacional, a primeira coisa que vem à cabeça é Estados Unidos, crise na zona do euro, terrorismo no mundo árabe. Não, vai muito além disso. A gente trabalha com aspectos humanos. Então, você tem que saber explicar coisas de um modo geral. E você tem que entender também que do outro lado da tela, desse lado aí, estão pessoas completamente leigas. Claro que o jornalismo se habilitou ou se especializou a explicar coisas naturalmente complicadas para todo mundo. E aí vem a política nacional em primeiro lugar, a economia de um modo geral. E o internacional ficou lá no fundo, voltando ao que eu falava aqui no começo do nosso vídeo, pelo interesse do telespectador, de um modo geral, que é pequeno, diante do cenário internacional. Mas quem quiser fazer fazer essa migração de carreira, eu tenho um diploma de internacionalista, estou fazendo faculdade de relações internacionais. Quero partir para a mídia, primeiro, saiba que você tem que ser um bom explicador, um bom contador de histórias. E não só em aspectos econômicos ou políticos. Você também tem que explicar as mesmas aspectos humanos. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu me deparei muito nesses 20 anos de profissão é contar para todo mundo o que é um terremoto. Acontece em grande escala, não só no Brasil, claro, mas em várias partes do mundo. Como é que acontecem os terremotos? Quais são as consequências? Por que se esperam as réplicas? Então, também tem de haver um interesse num campo muito amplo. Ah, eu gosto só de política. saiba que em determinado momento você vai ter que escrever sobre a final entre Flamengo e Liverpool que vai ser disputada num país ali do Oriente Médio. Coisas que você não esteja habituado, que não seja do seu ponto de interesse, também pode cair do seu colo. Então, você tem que ter um paladar para saber saborear todo tipo de gosto. ou seja, tem que ter a eloquência do Marcelo e a capacidade dele de falar com essa facilidade, com essa rapidez, transmitir todo o conhecimento de uma forma super sucinta, objetiva, que nós, professores, por exemplo, somos extremamente prolixos em fazer. A gente consegue dar sete voltas no mesmo lugar para tentar explicar a mesma coisa. eu diria que são os barroquismos da academia. Isso, a gente é o opa-copa. O Marcelo tem essa capacidade, ele está aqui demonstrando como o jornalista fala, de colocar tudo de uma forma extremamente simples, clara, objetiva e que seja transmitida, que acho que o principal é isso, saber transmitir, portanto, uma mensagem, comunicar isso de uma forma muito bem feita. E aí, eu concordo plenamente, eu falo muito em R.I. também. Não adianta você gostar só dos Estados Unidos e não ter a mínima capacidade de entender um pouquinho o que vai além. Não adianta você fechar no seu mundinho ali e não ter capacidade de dialogar com uma pessoa diferente, de uma cultura diferente. Acho que o jornalismo talvez coubesse muito para R.I. nesse aspecto. Muitíssimo. Por exemplo, alguma coisa que aconteceu aí em 2019, vamos fazer um programa de fechamento de ano, os fatos que marcaram o ano, as imagens que entraram para a história. Já lembro, já lembro, né? É. Então, em 2019, por exemplo, a gente teve a entronação de um novo imperador japonês, algo que não acontecia há 40 anos, há mais de 4 décadas. Então, o quão isso é importante para a política internacional? O que isso representa, além do cerimonial, para os japoneses? O que aconteceu no Japão pós a Segunda Guerra Mundial que abalou? que reformulou a política, a constituição, a economia e, principalmente, a maneira como os monarcas se relacionavam com os seus súditos e os súditos com os monarcas. Então, vejam que aspectos históricos que estão muito, mas muito distantes da nossa realidade, o Brasil já não é um império há mais de 200 anos. Então, a gente tem que estar habituado a lidar com temas que não são naturais para a gente. Então, o caso do entronamento do imperador japonês é um exemplo de como a gente tem que estar oblíquo para todo tipo de assunto. Eu falei dos terremotos porque isso aconteceu comigo. Uma vez eu fui escalado para cobrir um terremoto e eu sequer sabia como é que aconteciam os abalos sísmicos. Então, nessa viagem, um deslocamento que foi da base onde eu estava em São Paulo para o Haiti, eu tive que aprender muito sobre abalos sísmicos, quais são as réplicas, as tréplicas, por que que se acontecem os tremores secundários e terciários para poder explicar para o mundo inteiro. E muito além disso, qual que é o impacto economicamente falando num país que é o país mais pobre das Américas. Esse caso do Haiti para mim foi muito simbólico. Eu tive que aprender muito sobre a política do país em um curto espaço de tempo, sobre a economia em um curtíssimo espaço de tempo e entender os aspectos geográficos e geofísicos do território haitiano para poder explicar isso para todo mundo. Bom, então a gente chega agora na hora, a hora fatídica de falar sobre prós e contras, fazer um balanço do que seriam, na verdade, vantagens, qualidades dessa carreira e também de desafios, o que hoje correspondem a pontos críticos que precisam ser comentados e que inclusive precisam ser objetos de análise daquele que quer ingressar nesse ramo, até por uma questão de consciência, o que você diria? Qual que é a avaliação que você faz de vantagens e desafios? Você tem vontade de entrar no jornalismo? Minha primeira dica é o seguinte, pega uma chave, se tranca no quarto e joga para a janela. Só abre a porta quando essa vontade passar, tá? Eu consigo definir o jornalismo como se fosse um sacerdócio. Olha, você vai se dedicar a isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, no Natal, no Natal, no Ano Novo, nas férias. Exceto quando é ano bissexto, tá? Que você vai se dedicar um dia a mais, 36 dias no ano. Gente, parece que ele é professor, não é? Falando assim. Ah, você vai trabalhar muito e vai ganhar pouco. Esse fantasma da demissão vai sempre te rondar. Olha, esses são os lados positivos, tá? Quando eu tô falando. pavar ali. Ninguém vai querer fazer mentira, gente. É brincadeira dele, tá? Até parece. Tá fazendo ideia. É o seguinte, a parte, eu tô exagerando aqui pra ser um pouco mais jocoso e cômico, mas a parte do sacerdócio, da dedicação, isso é fato. Pelo seguinte, a notícia não para. Eu sou um jargão do jornalismo, mas é um clichê. É um clichê porque é verdade. Então, eu já fui acordado de madrugada, já tive folgas caçadas, férias interrompidas, feriados cortados, por causa de um fato. Às vezes você chega num plantão, no seu trabalho como jornalista, e fala, ah, hoje não vai acontecer nada. Dá domingo, meio dia, um marasso, não teve nada. De repente, toca um telefone, domingo à noite, você tá indo embora, toca um telefone, e fala assim, olha, parece, dizem que o Museu Nacional do Rio de Janeiro vira um foco de incêndio, assim. Mas parece que é coisa pequena, tá? Ou então, o caso, né, que me pegou de frente, né, eu como jornalista internacional, ó, dizem, parece que tem um foco de incêndio na Notre Dame. Pronto, né? Aquele dia que tava tranquilo, ele literalmente desmoronou com a catedral histórica, que tem 188 anos, vindo abaixo, boa parte dela, por causa de um incêndio que destruiu o patrimônio histórico, cultural, religioso, da França e do resto do mundo. E aí, de novo, vou contar uma pergunta anterior. Aí, rapidamente, eu tive que aprender, em questão de segundos, tá? Qual que era a arquitetura gótica da catedral pra explicar com as pessoas? Olha, na hora que o pináculo desabou, o que que isso representava? Não só pro pilar de sustentação da catedral, mas qual que era a assinatura arquitetônica, isso se perdeu. Aí, você conversa com um tipo de fonte que você não tá habituado a falar, que são restauradores. Então, você tem que ajudar essa pessoa que também não tem uma afinidade com o público a dizer, olha, a reconstrução vai deixar a catedral talvez fotograficamente, esteticamente igual, mas se perde o aspecto por aquele pináculo que desabou, foi construído na virada do século XVIII pro século XIX, se construir outro na virada do século XX pro século XXI, por mais que ele seja igualzinho, ele vai perder a característica histórica, que ele não vai estar ali em pé há 200 anos. Então, você tem que achar essas nuances, saber tirar isso do entrevistado pra que a tua história ganhe o peso que realmente ela tem. Então, agora eu vou voltar à pergunta original dos meninos aqui, que é o seguinte, você tem que estar pronto a esse tipo de dedicação. é mais ou menos como um cirurgião que acha que vai estar tudo bem em casa num domingo à tarde e vão lhe dizer pra ele, doutor, doutora, venha correndo pro hospital que a gente tem um caso de emergência. Então, o jornalismo, ele tem esse ponto de intersecção com outras profissões. Você tem de estar sempre à disposição da notícia. Aconteceu isso comigo, eu estava gozando das férias merecidas quando me ligam, olha, o Fidel Castro morreu e você é a pessoa mais próxima aqui de nós que mais cobriu a América Latina. Você podia quebrar um galho pra gente, voltar e cancelar pelo menos um, dois dias das suas férias, depois a gente ir a dois dias de folga pra nos ajudar a cobrir a morte do Fidel Castro. Pra mim foi um enorme prazer. Eu comecei aqui esse vídeo falando de futebol, é mais ou menos isso. Imagina que você é um jogador de um time de grande expressão, vai pra Copa do Mundo e se recusa a bater o pênalti da final do campeonato. Não, né? Ah, então, já que aconteceu a situação e eu que tinha me dedicado uma boa parte da minha profissão a estudar na América Latina, no dia da morte de uma figura histórica, simbólica da América Latina, eu fui com muito prazer cancelar as minhas férias, voltar pra redação pra ajudar a cobrir esse evento que entrou pros livros de história que era a morte do Fidel Castro. Então, é isso. Os prós e contras são esses, né? Você tá sempre aprendendo. O jornalista, às vezes eu... Às vezes não. Eu escutei uma vez de um colega e eu nunca mais esqueci. O jornalista tem uma das vantagens é a seguinte, você ganha um salário pra sempre aprender, pra estar sempre se reciclando. Isso é fato. Ah, e também não tem monotonismo no jornalismo, né? Você vai achando ah, hoje não vai acontecer nada. Aí tem um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, tem um incêndio no Alte Dame, tem a morte de um líder de enorme expoência, você tem um Papa que renuncia. Então, às vezes, você cai no seu colo um aspecto histórico que a última vez que isso aconteceu foi há dois mil anos, né? Você tem aí, às vezes, grandes vácuos históricos, como a renúncia do Papa Bento XVI, era algo que tinha entrado na história do catolicismo há 450, 500 anos, você não tinha um episódio parecido. Então, caiu também no meu colo ali a renúncia do Papa Bento XVI. Isso é muito bacana, né? Você não tem, não sofre de monotonia e o outro aspecto é que você tem de estar sempre disponível. Agora, habitidões, vamos falar disso. Eu falei que você tem que ter ali uma vocação para contar histórias e mais do que isso, saber explicar os fatos além da obviedade. Eu acho que são idiomas. Você tem que saber falar idiomas, além do português, é claro, inglês, que é natural, espanhol, porque estamos aqui em Selenco, América Latina, Brasil maior, país do Bom Sul, tem enorme influência política, econômica, social, tem que falar espanhol e aí depois tudo que você agregar ao seu currículo é vantajoso para você. Francês, russo, chinês, alemão, tudo vai ser usado. Tem um colega, por exemplo, que estudou na Arábia Saudita, ele é fluente em árabe e uma colega que morou em Israel é fluente em hebraico. Isso é muito útil para uma redação que tem esses talentos porque sempre tem alguma coisa acontecendo no Oriente Médio e sempre tem alguma coisa acontecendo de importante em Israel. Então, quando a gente consegue ter pessoas com essas características que acessam notícias diretamente de Riyadh na Arábia Saudita ou de Jerusalém em Israel, conseguem ler os jornais locais é uma enorme vantagem para a sua equipe. Então, eu também colocaria isso no topo da lista. Você saber idiomas e estar sempre interessado. Eu cheguei aqui para gravar no estúdio do Lucas uma pilha de livros e antes dele ligar a câmera a gente ficou trocando impressões sobre esses livros. Saber que sempre tem uma coisa nova saindo que pode ser usada como uma ferramenta para uma matéria que você vai fazer amanhã mesmo. Bom, depois dessa verdadeira aula, um guia manual, tudo o que você precisa saber sobre jornalismo internacional, só nos resta agradecer muito ao Marcelo Favalli que dispôs do seu tempo, da sua energia para estar aqui conosco. Ele é uma pessoa extremamente ocupada e abriu um espacinho para acomodar o EDCC. Então, muito obrigada, seja bem-vindo de volta sempre que você quiser. É uma honra para nós. você que está aí na audiência, se quiser novos vídeos com o Favalli, quiser que ele venha aqui contar outras histórias, deixa aí nos comentários usando a hashtag EDCC Responde e continue nos acompanhando nas redes sociais. Muito obrigada. Olha, saibam que sempre que eu for chamado eu vou brinco. Nem que seja para passar um café, dar uma limpeza aqui, passar uma vassoura, estar com esses amigos queridos aqui, a quem eu admiro, eles têm o meu respeito, meu carinho e minha admiração. É sempre um prazer e dividir qualquer espaço com estes que eu chamo de mestres. A recíproca é extremamente verdadeira. Extremamente verdadeira. O Lucas Leite depois vai deixar o cheque com o Favalli que foi um merchan combinado. Vocês sabem que quem tem amigos na vida tem tudo. Então, esse é um exemplo. A gente se conheceu no trabalho, nós como fontes e ele como jornalista em busca das fontes e essa foi uma relação construída com muita legitimidade, muito afeto e admiração como você falou. Então, é sempre muito bom poder promover esse encontro entre os dois mundos e agora eternizado na internet para sempre na web EDCC e Marcela Favalli. Usa a hashtag Volta Favalli. Quero ver nos comentários para ele comentar contando os bafos todos das viagens que ele fez quando era correspondente na América Latina que eu sei que tem muita história boa para contar para a gente. Isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência. Não esquece de ativar as notificações, seguir a gente nas redes sociais, deixa aí o seu comentário, privilegie, divulgue, mande no grupo do Zap para todo mundo que você sabe que gosta desse assunto. Vamos favorecer aqui o EDCC e aumentar os nossos inscritos e assim vai, combater as fake news que é sempre o nosso intuito por aqui. É isso aí, galera. Beijos. Beijo, tchau. Eu voltei em 2020, vai estar bombando, hein? Até. Tchau, obrigado pela sua audiência. E boa noite. E boa noite. Tchau, tchau.